Fala aí galera, beleza? Aqui é o Felipe com vídeo número 45 X-Plane 11. irei fazer um fold Florianópolis para Sapecó, só um vai e volta galera, tudo bom em 737-800K do 1. Eu irei fazer com a nossa férias, a Bianca Brasil, só que eu te fude probleminhas, então aí eu vou te fold, então bora lá. . 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 Colação com a gentileza, procedura de porta Certo, a gente não está O jogador já está a caminho Galera, a falência da Avianca Brasil A gol pegou a perna Floripa Sapecó Mas aí depois cancelaram Mas aí recornaram com a perna de Floripa Sapecó Aí agora no verão A gol parou de fazer Floripa Sapecó Para dar mais espaço para a sul Aí agora com uma catabanca Aí a gol foi para fazer Floripa Sapecó Porque Sapecó, galera, é um aeroporto muito pequeno Já estão até tentando passar para uma iniciativa privada Para melhorar aquele aeroporto Porque agora em março Falta um pouco, um pouco, um pouco Sem tirar o que será Ok, todas as portas e janelas estão fechadas e travadas Pronto para conectar o rebocador Então bora lá A volta quer saber, vai voltar para a rua E aí Nós da equipe do comandante Marcel Desejamos a todos Boas vindas na porta do Boeing 747-700 Para o voo da Adverso Em parceria com a Delta Que é a transficar EBM O voo vai durar por 45 minutos Sou a Elisa Motos Replicando em vez de voo Contem com a gente para uma viagem agradável e segura Obrigada Depulcador conectado e pino de derivação inserido Pode soltar o freio de estacionamento, comandante Iniciando o pushback E se o senhor quiser já pode acionar os motores E sua mesa fechada e cavada Fique atento aos avisos luminosos para circular seu sinto Você só vai poder abrir com o papel de bagagem E também impedir o funcionamento dos detectores de fumaça dos banheiros Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança Mesmo que você seja um cliente frequente Por favor fique atento É que bom relembrar, hein? Se houver uma dispersionização As máscaras de oxigênio vão cair automaticamente Puxe uma delas Coloque-a sob o nariz e a boca E puxe as tiras laterais para ajustar Respire normalmente Coloque primeiro a sua máscara E procure a saída mais próxima do seu assento Ela pode estar atrás de você Em uma emergência Deixe toda a sua bagagem para sair do avião Sempre que o aviso estiver cedo ou você estiver sentado O cinto deve estar cindelado Para cindelar o seu cinto Pule as pontas Puxe a lateral para ajustar E para soltar Levante a parte superior da tivela É muito importante, gente Lê o cartão com as instruções de segurança Que está no bolso de uma sua frente Em um pouso de emergência Fique uma das posições indicadas nesse cartão Conjuntos de sobreviventes São localizados ao longo do avião E no caso de pão de água Use uma certa poltrona para flutuar Desejamos a todos uma ótima viagem E no caso de pão de água Nós estamos preparando para o take-off Por favor, ensure que seu seat back E tray tables Are in their full Upright e stove Posição Por favor, observe FILE e read a seatbelt Sign E apenas open The overhead bin Once the light Has been switched off Smoking Is not allowed On board E tampering With Or disabling The smoke detectors In the lavatories Is prohibited Operação completa Acione o freio de estacionamento Por favor Desconectando o rebocador Espere Café Álva Foi Boca Minha Libra Sim débito Port Iv Rebocador desconectado e pino removido, vou sinalizar a sua direita, vejo você em breve, tenha um bom voo. Rebocador desconectado e pino removido, vou sinalizar a sua direita, vejo você em breve, tenha um bom voo. Rebocador desconectado e pino removido, vou sinalizar a sua direita, vejo você em breve, tenha um bom voo. Vejo você em breve. 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 Vamos lá. 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 Se inscreva no canal. 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 1,000. Se inscreva no canal. 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 E aí, E aí, E aí, E aí, E aí, Atenção, E aí, 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 Se inscreva no canal. O deputador conectado e pino de derivação inserido. Pode soltar o freio de sancionamento, comandante. Iniciando o pushback e se o senhor quiser já pode acionar os motores. Vamos nos preparar para a decolagem. Deixe o encosto da sua motrona na posição vertical e sua mesa fechada e travada. Fique atento aos ativos luminosos para revelar seu cinto. Você só vai poder abrir o compartimento de bagagens quando esse aviso estiver apagado. É proibido fumar no avião e também impedir o funcionamento dos detectores de fumaça nos banheiros. Agora vamos demonstrar os procedimentos de segurança. Mesmo que você seja um cliente frequente, por favor, fique atento. É sempre bom relembrar, hein? Se houver uma dispersionização, as máscaras de oxigênio vão cair automaticamente. Puxa uma delas. Coloque-a sobre o nariz e a boca e puxe as tiras laterais para ajustar. Respire normalmente. Coloque primeiro a sua máscara e, então, ajude as pessoas com dificuldades. Luzes no pé e no chão indicarão o caminho para as duas saídas de emergência. São duas portas na parte da frente. Quatro saídas sobre a trave. Duas portas na parte de trás. Procure a saída mais próxima do seu assento. Ela pode estar atrás de você. É uma emergência. Sejamos a todos numa próxima viagem. Estamos preparando para o descanso. Por favor, assinem que seus cintos e tê-tables estão em sua posição completa e abençoada. Please observe the illuminated seashell sign and only open the overhead bin once the light has been switched off. Smoking is not allowed on board and tampering with or disabling the smoke detectors in the lavatory is prohibited. Please make sure to read the safety card in the seat pocket in front of you. The Gold team wishes you a great flight. Tchau, tchau. Operação completa, acione o freio de acionamento, por favor. Desconectando o rebocador, espere. Desconectando o freio de acionamento. 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 Vamos lá. Terrain, 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 pull up. Vamos lá. 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 Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.